Estou de nome de Doutor Fala Grata, estou de nome pra vocês, minha mãe. Oi, esse é o meu filho lindo, maravilhoso, Otávio. Então, mas vamos começar o vídeo já já, eu e minha mãe. Eu vou pausar aqui só pra não perder tempo. Bora fazer só um parênteses. Tá aqui? Eita, eita, eita. Que olhada. Mas eu invitei o canal também, mas você tem canal. Eu fiz pra você, ué. Vou usar não? Esse daqui é o nosso esquina. Eu que não tenho um pezinho de chuchu. Pra dar chuchu verdinho pra nós, né? Porque tudo da natureza é muito bom. Aqui, a minha vontade é fazer um outro cobre aqui maior, né? Pra fazer ou um quarto, passar os quartos pro fundo e tudo mais. Só que, tem que, como diz, lutar, né? As condições financeiras ele vai ter. Abaixo, como diz. E morrer. Aqui, meu filho plantou um pezinho de amor. Mas ele vai prosperar ainda. Deu lá, né? Deu lá, né? Calma lá. Vamos esperar. Aqui tem um pezinho de chuchu. Só adendo aqui. Uma hora vou dar a fim. E aí, o quê? Olha o quê? Olha como ele está grande comigo. O quê? Vai dar a fim de chuchu. E, tem muita chuchu pra nós. Isso aí. Quem gostou, dá bastante. E, lá, está na nossa, tá bom? Bem. E aí? Galera, eu trouxe mais um vídeo Trouxe um jogo Pra ir pra ela jogar Mas vamos começar a jogar esse jogo É inteligente Escolta, você quer pegar um monte de cartão? Pegar um monte de cartão Vocês serão todos Todos não A pessoa pega o tanqueiro E pega o coisa aqui Você pode escolher o botãozinho Que você quiser O que você acha? Você pode escolher o botãozinho que você quiser Tem o da sorte Tem verde Não Amarelo Tem um da sorte aqui O da sorte Esse é o da face Olha esse Agora eu vou fazer isso Mas A gente fica de cabeça pra baixo Obleble Então vamos começar a jogar Aqui galera Esse é o jogo Então pode fazer uma pergunta pra mim Quantas sílabas tem a palavra Suficiente A Quatro sílabas é suficiente Quantas sílabas tem a palavra suficiente? Quatro Letra A Letra A Quatro sílabas Letra B Cinco sílabas Letra C Seis sílabas Letra B Sete sílabas Letra B Acertou Agora eu vou fazer Ah, vai ser Vai dar a mesma coisa É tudo a mesma coisa João Tem Três caixas de lápis de cor Duas delas Tem trinta e seis cores E a outra tem vinte e quatro Quantos lápis ele tem? Ah, sessenta B Noventa e seis lápis C Oitenta e quatro lápis D Noventa lápis Como é que é? João tem João tem três caixas de lápis de cor Duas delas Tem trinta e seis E a outra tem vinte e quatro Quantos lápis ele tem? Ah, sessenta B Noventa e seis C Oitenta e quatro D Noventa Noventa e seis No Errou? Não Ela acertou Galera Ela tá na mesma linha que eu Cara Qual o nome da moeda usada na Indonésia? Letra A Rúpia Letra B Dina Letra C Dólar Letra D Leme Dina Errou Por quê? É letra A Ok Rúpia Ah, tá Agora pra você Ah, eu quero ver a acertar isso aqui Em média Quanto Quanto pesa Em média Quanto pesa Um ovo de avestruz A Trezentos gramas B Quinhentos gramas C Um quilogramas D Um vírgula quatro gramas D Pronto Letra A Trezentos gramas Letra B Quinhentos gramas Letra C Um quilo Letra E D Letra E Letra D Um vírgula quatro Ó Quanto é a resposta, mano Quanto é a resposta Não valeu Quanto é a resposta, galera Não, um vírgula quatro Você tava contando Ou um vírgula quatro Você não contou, não Agora já Deleta essa daí Faz outra pergunta pra mim De acordo com O Que? De acordo com o folclore Folclore? Aham Fala de riso Com o folclore brasileiro O 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 É o Representa É o Representado Por Qual animal? A Mula sem cabeça B Uma cobra de fogo C Boi D Boto Que Você quer mudar isso aqui? Não Não quer mudar não De acordo com o folclore Folclore Brasileiro, o boi tatá É representado por qual animal A Mula sem cabeça B Uma cobra de fogo C Boi de boto Boi de boto ou boi bomba Não, sei que acertar A, B, C ou B Boi de boto Deixa eu ver Não existe outra palavra boi de boto Uma cobra de fogo É, errei Vai fazer suas perguntas Faz suas perguntas Vai Pera, para, não tô enxergando nada Talésia é uma Formação Geográfica Ocasionada por qual tipo de Erosão Erosão química Letra A Erosão Pluvial Letra B Erosão marinha Letra C Erosão Fluvial Eu vou ter letra Acabar Não vai ter que parar o vídeo Qual? Letra C Acertou Então Erosão marinha Então O que você acha Para o vídeo por aqui Porque letra Agora galera Nós já jogamos Já como diz Mostramos que Cada um tem um pouco Da sua inteligência Inteligência Só que ele foi mais um pouco Do que eu, né? Mas graças a Deus Beijo Até a próxima Tchau Tchau Tchau